Coco, a gorila mais inteligente do mundo, nasceu em um zoológico de São Francisco em 1971 para um estudo realizado na Universidade Stanford, Estados Unidos, com o objetivo de tentarem lhe ensinar a linguagem americana de sinais para surdos mudos. Coco adotou uma gatinha e foram 15 anos de amizade. Coco até deixou uma mensagem para a humanidade. Coco até deixou uma mensagem para a humanidade.